Somos tudo o que fizer você sorrir. Core Odonto Médica. O prefeito Zé Renato aqui para falar um pouquinho das inaugurações que estão acontecendo em algumas escolas, em especial aqui na Escola José Marcelino, é uma antiga escola, a Escola Reunidas Miguel Couto, uma escola que é referência em São Miguel das Matas, ganhou mais três espaços educativos, três espaços pedagógicos. E o Zé Renato pode falar que a propriedade que é prefeito desse município é também educador com relação a todas essas obras. Pois bem, para nós é uma grata satisfação saber que temos a possibilidade de dar mais uma contribuição para a educação, que é um item fundamental na vida da gente, que é a formação das pessoas, dos nossos futuros homens, pessoas de São Miguel das Matas, e é isso que a gente espera ter contribuído. Nesta escola, hoje foram inaugurados três espaços, como você falou, na verdade quatro, um deles é a Guarita, outro é o Salão de Jogos, a Sala dos Professores e o Laboratório de Computação. Além disso, nós fizemos uma reforma geral, dando inclusive uma estrutura melhor na sala de aula, que azulejamos as salas de aula e vamos repor todas as carteiras. Além disso, agora vale para todas as escolas, nós fizemos em todas as escolas do município, exatamente esta reforma, de azulejar todas, absolutamente todas as salas de aula, e vamos distribuir camisas, fardamento para todos os alunos, 100% dos alunos, todas as carteiras do município, conforme a necessidade, que aliás são muitas, e aqui vão apelos para os pais dizer que conversem com seus filhos, para que a gente, nós os professores, outros, já conversamos aqui nas escolas. Vamos, este ano, inclusive, responsabilizar aquele aluno que, de fato, quebrou uma carteira, haverá que se responsabilizar, mas, fora isso, a gente espera que as pessoas cuidem, porque o patrimônio é de vocês. A melhora chega, mas a manutenção precisa acontecer, né? Com certeza, e a responsabilidade. E outra coisa, o custo é também, mas não é apenas isto. É porque nós imaginamos que... Nós estamos em um ambiente educativo, que é preciso educar da mente, cuidar. Como eu falei antes, são os homens de amanhã que nós estamos formando aqui. Mas o mais importante aqui é dizer das coisas boas, que é exatamente essa reforma. A escola está ficando bonita. O professor Fabrício está de parabéns com toda a sua equipe, nossa secretária de educação, muito empenhada. E a presença da PLB hoje aqui também, abraçando a gestão, um sentido mais amplo. Os vereadores estavam aqui, Bigu e Mídia, a gente fica feliz das suas presenças. A gente vê que é um espaço que ficou muito bonito, muito organizado. A gente percebe que é amor. Exatamente isso. Ontem teve aqui um número muito grande de alunos. Os pais de alunos hoje aqui participando, um número bastante grande. recebendo, inclusive, o kit de material escolar. Quer dizer, de maneira que a gente imagina que fica uma sementezinha para um amanhã sempre melhor. Que, no final das contas, é o que me interessa. É dar essa contribuição nesse sentido. É a nossa obrigação fazer o melhor. Mas quero dizer que, da nossa parte, posso dizer que faço com amor. Faço com carinho. Além da obrigação, obviamente. Mas fiquei muito, muito, muito feliz de ver a qualidade, como a escola ficou. Isso aqui tudo passa por uma supervisão de como ficaram as obras, se a empresa fez correto, se não. Se usou bem o dinheiro público. Nós acompanhamos, inclusive, através da Criativa Online, a Secretaria de Educação, indo em loco nas estolas, acompanhando o próprio prefeito também. Perfeitamente. Para que, no final das contas, nós tenhamos um ambiente melhor. Espero que isto esteja conservado e até nos incentive para que cada dia possa poder fazer melhor ainda. A agenda está cheia. Sei que é muita correria, mas, para finalizar, a sensibilidade que a escola teve para uma ex-profissional que passou por aqui, hoje não está mais em nosso meio, mas recebeu o carinho especial. Janete. Foi uma professora aqui da escola e eu acho muito, mas é muito importante que a gente não perca de vista de elogiar e de tecer as homenagens àquelas pessoas que merecem. Porque hoje nós estamos em uns tempos onde parece que as coisas ruins tentam suplantar as coisas boas e a gente fala muito das coisas ruins. Mas eu acho que o intercedente, eu sou da linha, vou chamar assim, positivista, sou da linha para frente. Então, você homenagear, embora fazer justiça, esta é uma ideia do professor Fabrício, do diretor, mas eu achei muito bacana porque ela foi uma pessoa muito contributiva, Janete foi contributiva, foi um exemplo para a escola, de maneira que merece esta homenagem, é muito justa. E eu gostaria de elevar isto aos seus familiares, transmitir um abraço a todos, agradecer pela contribuição que ela deu à comunidade, no final das contas até à humanidade, onde ela estiver, que receba aqui o carinho da comunidade miguelense. Um abraço. José Renato, prefeito de São Miguel das Matas, sempre à disposição da Criativa Online, sempre que nós solicitamos, e a Criativa Online também mantendo essa reciprocidade. É como você falou, essa recíproca é verdadeira, é muito boa, é importante comunicar às pessoas o que estão acontecendo com humildade, tranquilidade, por fim dizer que esta escola, estas escolas, a cidade é de nós. E vou continuar dizendo aquilo que é o nosso lema. São Miguel das Matas, nós amamos e nós cuidamos. Um abraço a todos. O que é o nosso lema, o que é o nosso lema, o que é o nosso lema. O que é o nosso lema, o que é o nosso lema. O que é o nosso lema. O que é o nosso lema, o que é o nosso lema. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho